Abertura A cidade passa por nós adormecida Escortam-se as drogas sem sarar a cantofrida Trigos burros chamam-te a visão Rádios que se jogue sem nenhuma razão E o coração aperta-se e o estômago sob a boca Aquece nos ouvidos uma canção louca E o perigo é grande e a tensão enorme Assim não se esmerga-nos até que tudo acordes Trigos burros chamam-te a visão O-o-o-o-o-o-o-o-o Rádios que se jogue sem nenhuma razão Música E a noite avanças dotam-se as forças Secam como o vinho que enche as taças E para-se o carro num sítio qualquer E juntam-se as bocas até morrer Gritos mudos chamam-no a prisão A vida que se joga sem nenhuma razão Gritos mudos chamam-no a prisão A vida que se joga sem nenhuma razão Gritos mudos chamam-no a prisão A vida que se joga sem nenhuma razão A vida que se joga sem nenhuma razão A vida que se joga sem nenhuma razão